Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje, assim, estou começando esse vlog um pouco atrasada porque hoje é quarta-feira e eu queria ter começado ele na segunda. E aí, vou começar ele agora na quarta mesmo porque segunda eu não tava bem, terça eu também não tava bem, então hoje eu quero compensar todos esses dias que eu não tava bem, não tinha vontade de fazer nada. Inclusive, ontem eu maratonei uma série, eu vou falar um pouco melhor sobre ela naquele quadro que eu falei que ia fazer aqui no canal, o Para Maratonar, que eu ia indicar séries pra vocês maratonarem. Então, eu acho que essa série é perfeita pra esse quadro e aí eu vou falar um pouco melhor sobre ela depois. Mas eu já falei sobre ela lá no Instagram, se você não me segue, links aqui no box de descrição pra você ir lá me seguir e acompanhar um pouquinho mais de perto o que acontece por aqui. Leituras atuais. O Conto da Aya, que é a leitura conjunta, então vai aparecer mais um pouquinho por aqui. O Morro dos Ventos Vivantes e N da Ilha também tá aqui. Essa semana acredito que a gente já consiga acabar a N da Ilha. O Morro dos Ventos Vivantes e o Conto da Aya, eu tô com muita meta atrasada. Eu não li nenhuma página na segunda e nem na terça-feira, não tava com vontade, então não li mesmo. Algumas pessoas me perguntam como que eu não fico de ressaca. Assim, eu até fico, mas eu não aceito. Então eu continuo lendo, só que tem vezes que realmente não dá pra ler nada. Tipo, quando eu tô com muita dor de cabeça ou quando a rinite tá muito forte, aí eu só deito e fico ali esperando tudo passar. Então foi isso que eu fiz na segunda e na terça. E agora tá tudo acumulado. Outras coisas que eu pretendo fazer, se não hoje, essa semana, é gravar os vídeos do resto do mês, que não tem mais. Tem dois pra editar e mesmo assim um deles tá incompleto porque eu não sei como. Eu apaguei uma parte dele, então tá pela metade e aí eu tenho que gravar essa última parte. E outros vídeos. E aí também tem que fazer as fotos do resto do mês pro Mulheres de Março. Tem 13, 14 fotos pra fazer ainda. Então eu vou ver o que que eu consigo fazer hoje. Se eu não conseguir fazer tudo hoje, eu faço aí ao longo do resto da semana, não tem problema. Então é isso, os planos pra hoje, pra essa semana. Semana passada eu finalizei Príncipe Mecânico, né? E aí, pra essa semana, não sei se eu consigo pegar em Princesa Mecânica. Espero que sim. Eu e Mozão estamos planejando um negocinho aí pra essa semana. Talvez eu solte um convite pra vocês lá no Instagram. Esse vlog vai sair depois, provavelmente. Então acho que eu posso falar o que que é. A gente tá planejando fazer uma maratona 24 horas, então por isso eu não tô tão desesperada com as metas de leitura atrasada. Porque eu quero realmente focar nessa maratona 24 horas. Toda maratona 24 horas eu falo isso. Mas dessa vez é verdade. E é isso. Também preciso limpar os livros, mas não tô com muita coragem pra fazer isso no momento. Acho que eu devia ter deixado pra maratonar aquela série enquanto eu limpava os livros. Mas mesmo assim, os episódios eram tão pequenos que nem ia dar a série inteira e ia acabar antes de eu terminar de limpar os livros. Mas eu tô assistindo outras coisas também que eu acho que eu posso maratonar enquanto eu limpo os livros. Não sei, mas não vou fazer isso hoje porque tem muita coisa pra fazer na frente. Então é isso que eu tinha de atualização pra essa introdução, pra apresentar pra vocês o que vai acontecer nesses próximos dias. Hoje é dia 17 de março e vamos ver até quando esse vlog vai durar. Eu vejo vocês daqui a pouco e... até daqui a pouco. Aproveitar que eu tô arrumada pra atualizar esse vlog, eu acabei de gravar 4 vídeos. Vai dar 4 horas da tarde agora. Eu acordei 11h50. Pois é, não estou me sentindo bem com isso. Mas ontem eu fiz bastante coisa, então eu tô de boa. Até porque teve uns outros últimos 2 dias aí que eu não tava muito bem, né? Que eu falei com vocês sobre isso. Enfim, e aí agora eu tô tentando compensar, mas hoje não deu muito certo. Porém, eu pretendo virar porque amanhã, sexta-feira, vai ser a maratona 24 horas com o mozão. E aí eu quero virar pra poder tá cansada, pra dormir bastante antes da maratona. E aí eu acabei de gravar esses 4 vídeos. Tem mais 3 esperando pra serem editados. Então eu já tenho aí 7 vídeos que eu posso programar pela próxima semana pra ficar um pouco mais livre pra fazer outras coisas. Porque ultimamente eu tô bem assim. Por conta mesmo dos vídeos que eu tenho deixado pra gravar de última hora, mas não por opção. Porque não deu tempo de gravar antes mesmo. E sem falar dos trabalhos externos, né? Que eu não faço só YouTube e Instagram. E aí, deixa eu ver, eu pus umas roupas pra lavar mais cedo. E agora tem que tirar. Aproveitei que tá fazendo sol. E eu vou fazer um café pra poder editar esses vídeos e ir programando. Então, enquanto eles vão renderizando, eu vou tentando ler alguma coisa. Eu confesso que não tô com muita vontade de ler nos últimos dias. E também tô levando isso de boa. Tô assistindo séries. Tô vendo vídeos no YouTube, atualizando os canais aí do pessoal que eu acabei abandonando. Porque depois de um tempo que você começa a produzir conteúdo pro YouTube, parece que você não tem mais tempo pra consumir. Porque você vai produzindo e aí não sobra tempo. Você passa o dia inteiro gravando, editando, programando. E aí, quando acaba, você só quer deitar e dormir até semana que vem. Então, tem muito vídeo aí que eu vou salvando pra assistir mais tarde. Não consigo assistir. E aí, eu vou tentando assistir, assim, nessas pequenas pausas do dia. E já bolei também uma outra ideia de vídeo que eu quero fazer aqui. Só que esse vídeo vai durar uma semana. Esse que eu bolei agora, né? Não esse vlog. Não vou contar o que que é. Porque eu quero que seja surpresa. E eu tô me preparando psicologicamente pra isso. Não só psicologicamente, mas me organizando tudo que eu tenho que fazer por aqui também. Porque eu vou precisar estar bem livre pra gravar esse vídeo durante uma semana. Então, é. Vou amadurecer essa ideia. Vou me programar e aí vou começar a gravar. Talvez nessa próxima semana aí que eu já vou ter os vídeos todos programados. Ou só mês que vem mesmo. Não vou me apressar, não. Então, é isso. Eu vou lá fazer meu café, editar meus vídeos, tentar ler um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir também. E arrumar a bagunça que ficou dos vídeos que eu acabei de gravar. E aí Amém. 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 Porque o mês de março ainda não acabou Então depois eu faço as do mês de abril Porque só é urgente mesmo as do mês de março Por enquanto E aí também não vou gravar vídeos pro mês de abril hoje Só vou gravar esses dois Que vão sair em março Então é prioridade Depois eu vou Ah, antes de... Nossa Eu vou lembrando das coisas tudo fora de ordem Eu vou começando a fazer uma coisa Eu lembro de outra e começo a fazer outra Eu tenho que fazer o post de hoje Eu não escrevi o post de hoje ainda lá no Instagram Então eu tenho que fazer isso antes de começar a gravar E aí sim depois eu posso ir gravar Bom que dá tempo de comer mais umas uvas Então eu vou lá fazer isso Pra poder começar a gravar uns videozinhos Eu tenho que fazer isso antes de começar a gravar uns videozinhos Então eu tô aqui pra finalizar esse vlog Hoje é dia vinte e... Nove Vinte e nove Acho que é vinte e nove E aí, ontem eu finalizei mais uma leitura Então eu aproveitei que eu finalizei essa leitura Pra poder vir aqui fechar esse vlog E eu tô pensando em fazer um outro vlog Só com os últimos três dias do mês Porque eu vou fazer uma coisa bem especial Tipo... Os últimos dias do desespero, sabe? Do final do mês Que você tem que ler um monte de livro E não sabe como Então eu vou tentar fazer esse vlog Porque eu ainda tenho dois livros da minha TPR Que eu queria muito ler Um deles eu não queria mesmo deixar pra depois E o outro eu adoraria Conseguir ler no mês de março Pra fechar bonitinho a trilogia Então o livro que eu finalizei ontem Foi A Ine da Ilha E meu Deus do céu Finalmente tivemos esse casal Eu não aguentava mais esperar A Ine e o Gilbert são muito difíceis Tipo, eles são muito parecidos E se entendem Mas a Ine dificulta tudo Se o romance foi tenso na série Aqui, três livros Três livros E ainda vem um monte de outros personagens aleatórios Pra empacar o caminho Muita gente, quando eu mostrei esse livro na minha TBR Muita gente disse que Esse livro era o favorito da série Que era o melhor da série O favorito dessas pessoas Eu acho que por causa disso Eu fui com muita expectativa E aí Eu acabei não gostando tanto No começo eu tava gostando bastante Tipo, A, V, A, N Na universidade Conhecer pessoas novas e tal Mas essas pessoas novas que ela conheceu Não foram tão interessantes assim Tipo, tem uma menina que vira amiga delas Que eu achei bem forçada E bem irritante a menina Então, não gostei tanto assim Do desenrolar, sabe? O começo foi interessante Mas o meio Não curti Vai me deixar careca E sem roupa Porque vai desfiar tudo isso aqui Na verdade Os personagens mais legais Que a Aine conheceu aqui Eu acho que foram os personagens mais velhos Tipo, ela conhece umas senhoras muito divertidas E que fazem amizade ali com a Aine Com o grupo de amigas dela Que é bem bonito de acompanhar E outra coisa que me fez dar três estrelas também Foi a cena do gato Né? Que muita gente me disse também Sobre a cena do gato Falou pra eu esperar pela cena do gato E eu tava ansiosa por essa cena Eu esperava uma coisa muito pior Mas mesmo assim O que aconteceu Me deixou bem irritada Com o que a Aine tentou fazer E depois Elas fazendo piada Da situação E Eu pulei umas páginas também Desse livro Porque Tem um personagem aqui Que eu não gosto Que eu falei sobre ele No vídeo de lei Não Eu falei sobre ele Quando eu falei sobre Aine de Avondia Que ele aparece lá também E aí tem um capítulo Que é só uma carta Desse personagem Eu pulei esse capítulo Porque eu não suporto Esse personagem Teve uma outra personagem aqui também Que ficou esquecida Por causa desse personagem Que eu não gosto Eu acho que a autora Focou demais nele E esqueceu da outra Sendo que eles são Praticamente uma coisa só Mas Enfim Queria saber mais O que aconteceu Com essa outra personagem Mas acho que o nome dela Nem foi tocado aqui Nesse livro Praticamente É Que mais que me fez Dar três estrelas Além da enrolação do romance A cena do gato E o personagem Que eu não gosto Ter ofuscado A outra personagem Que eu queria saber mais sobre ela Eu acho que foi isso Basicamente Assim Eu esperava mais amadurecimento Da Anne também Por ela estar na universidade E tal Ter novas responsabilidades Mas ao mesmo tempo Ela fica ali ainda Um pouquinho No mundo da fantasia dela Ela começa a procurar Jornais e revistas Para enviar os textos Que ela escreve Que a gente vê na série Que ela tem até um clube de histórias Para escrever histórias E aí Ela quer Parece que ela quer começar Muito por cima Sabe Ah minhas histórias São boas demais Para esse tipo de revista Por exemplo E aí Quando ela tem Uma oportunidade bacana Ela despreza Essa oportunidade Por causa do lugar Onde vai sair Por medo Do que as pessoas Vão achar Se ela publicar O texto dela Nessa revista Nesse jornal Enfim E eu fiquei tipo Sério? Ok Então foi isso Sobre Anne da Ilha Eu não gostei muito Três estrelas É bom Assim Me decepcionei Com algumas coisas Que aconteceram Mas eu gostei No geral Do novo ambiente Dos novos personagens Que ela conheceu E das novas situações Pelas quais ela teve que passar E aí então Além de Anne da Ilha Outros dois livros Finalizados Nesse vlog Foram O Morro 200 e Vandes E o Conto da E Que eu já falei Sobre eles aqui E eu li O primeiro capítulo E eu só quero Me enterrar na coberta E ler esse livro O dia inteiro Até acabar Eu inclusive Fiz umas marcações Aqui de Ciclos Pomodoro Pra poder ler esse livro E esse vai ser Um dos livros Que eu vou focar No próximo vlog Eu quero muito Finalizar esse livro Esse mês Eu li um capítulo Eu tô tipo Na página 32 E eu gostei muito De acompanhar mais Os pensamentos Do Edward Porque assim A gente vê ali Muito a visão Da Bella E Quando Só quando o Edward Tipo Fala com ela Que a gente sabe Mais ou menos O que ele tá pensando Mas com Os pensamentos Do Edward A gente consegue Não só saber O que ele tá pensando Mas também O que as outras pessoas Ao redor estão pensando Porque Ele lê o pensamento Das pessoas né Então a gente vê Tipo os pensamentos Dos amigos da Bella Amigos Que no começo Rola ali uma certa inveja Por a Bella Tá sendo o centro Das atenções ali Naquele Naqueles dias ali Que ela é a novata Carne nova né E aí o Edward Fica lendo o pensamento Dessas pessoas Então Os pensamentos até Dos irmãos dele ali E das irmãs A Rosalie Eu sabia que ela Se achava um pouco Mas não tanto Daquele jeito E enfim Outras coisas aqui Bem interessantes Eu tô marcando Coisas que são Tipo Informações novas Eu fiz essas três Marcações por enquanto Informações novas Do tipo Alguma coisa em relação Ao passado do Edward Ou alguma coisa Que ele tava sentindo Ali no momento Que eu fiquei surpresa Porque no filme Não deu a entender isso E nos outros livros Também não Não sei se eu posso Falar o que Ele pensa Mas Eu não sei se Seria spoiler Enfim Coisas que ele pensou Por exemplo Quando ele sentiu O cheiro da Bela Na sala de aula de ciências Que ele Tampa o nariz ali E ela acha Que ela tá fedendo Fui muito tensos Pensamentos dele Nessa parte Eu fiquei tipo Chocada Que ele pensou Tudo isso Em 15 segundos Então eu vou continuar Essa leitura Com certeza Inclusive hoje Eu quero Gravar mais um Vlogão Pomodoro E aí eu vou Continuar essa leitura Aqui no vlogão Pomodoro E vamos ver Como é que vai ser Aí Tô muito ansiosa Pra ler essas 700 páginas Acho que vai passar Muito rápido Porque esse primeiro capítulo Que eu li Passou rápido Assim Eu não me senti Entediada Lendo, sabe Porque é um capítulo grande É um capítulo De 20 e tantas páginas Mas eu não me senti Assim Ai, quando é que esse capítulo Vai acabar logo Não Eu só fui lendo ali de boa Então eu espero Que o livro inteiro Seja assim Então é isso Esse é o vlog de hoje O vlog dessa semana Acho que deu mais de uma semana Na verdade Mas é porque eu fiquei Uns dias aí sem ler Então consequentemente Fiquei também sem gravar Porque eu não tinha nada Pra atualizar Então eu vou ficando por aqui Deixa seu like No vídeo pela Shenz Se tivesse interessado Por algum dos livros Que eu mostrei Compra pelo meu link Da Amazon Porque você me ajuda bastante Não paga nada mais Além do preço do livro Não só livro Qualquer outra coisa Que você quiser comprar lá na Amazon Pode comprar com meu link Que eu recebo uma pequena comissão E te agradeço muito por isso Já se inscreve E ativa as notificações Pra você não perder Nenhum vídeo novo Que sair por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau E ativa as notificações